Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Então, eu tive que sumir por alguns dias, porque uma boa causa, né? Fui fazer um curso de decoração. Eu já havia citado em alguns vídeos que eu sou muito boa pra criar sabores, inventar, enfim, testar sabores, recheios. Eu me considero uma pessoa muito boa pra criar recheios, porém a parte da cobertura é uma parte que, assim, gente, não é nem que você não é boa, você faz, mas, assim, a confeitaria tá sempre inovando, né, galera? Decoração, agora tem um monte de pontos de chantilly, enfim, e a gente tem que se adequar a isso e a gente quer ter cliente, né? E eu preciso de cliente, afinal de contas, né, galera? Quem é que não precisa de dinheiro, né? Enfim, gente, aí eu fui fazer esse curso, eram dois dias, porém, não é longe pra ter que dormir, mas não é perto que não dê pra voltar. Enfim, acho que vocês entenderam, né? Um curso foi o almoço de Goiânia, almoço é perfeita. Amei o curso, a pessoa amei. Eu amei tanto o conteúdo do curso quanto a pessoa em si. Vou pedir a produção aqui. Produção, manda aí uma foto aí pra gente mostrar aqui o trabalho que a gente fez lá sozinha no final de tudo. E aí? Bonito, né? Por isso que eu sumi. Mas assim, quando... Porque a Alice tá dormindo aqui na sala. Mas quando eu... Eu tinha três, tinha, né? Eu tenho três vídeos, né? Gravado. Mas eu não tinha como editar porque foi corrido mesmo. É uma semana pra... Manhã, assim, né, gente? Foi uma semana. Um dia. Segunda-feira pra parar a casa e deixar tudo mais ou menos. Aí terça foi o curso, cheguei à noite. Cheguei já era 11 horas, 9 horas, sei lá quando era. Na segunda-feira cheguei tarde também. Aí no dia seguinte eu tive que limpar a casa, porque foi esses dias sem limpar. E no dia seguinte eu tive que fazer massa pra fazer recheio, pra vender bolo hoje. Caraca, mas tá suando pra caraca. Então por esse motivo, tá bom? Quero pedir desculpa a vocês. Mas aí vamos então lá pra nossa fatia, né? E eu vou dizer pra vocês aqui, ó. Se por acaso... Essa moça, eu vou deixar o nome dela aqui na tela. Se por acaso ela aparecer nessa região, faz um sacrifício, faz esse curso com ela. Que é uma pessoa, assim, bacana pra caramba, tá? A pessoa dela. Ela vai estar agora em Belo Horizonte, tá bom? Olha lá no Instagram dela, que tem uma agenda lá, viu? Então, galera, um beijo e vamos então para a nossa receita. Nem sei qual que eu vou postar agora. Se eu vou postar... Enfim, tem quatro já gravado, né? Hoje mesmo eu fiz também, gente, tá? Mas não vai ser essas de hoje, não. Deixa eu postar a foto pra vocês verem aí. Show, né? Não vou te contar qual é essa da caudinha correndo aí, não. Tá? Vai ser segurado pra vocês. Bom, então tá bom. Eu não sei qual que eu vou postar. Deixa eu ver. Adminuir, eu acho que adminuir ficou incrível, tá bom? Claro que quando você estiver vendo esse vídeo, você já vai estar sabendo porque eu vou ter que colocar aí no título, tá bom? Gente, não saia sem deixar o like de vocês. Se inscrever no canal, tá bom? Eu prometo ser mais rápida na introdução do próximo vídeo, ser um pouco mais rápida. Nesse aqui, agora que eu tive que explicar pra vocês mesmo o motivo do qual eu sumi assim, tá bom? Então deixa o like de vocês, dê uma força pra mim, que eu dou uma força pra vocês, tô sempre aqui com vocês. E eu vou contar uma coisa pra vocês, mas tem cada sabor muito diferente, novo, que vocês vão amar e vender muito, tá bom? Então, vamos para o vídeo. Então, meus amores, nosso miguinho, eu já comprei ele torrado, tá? Eu só levo pra dar uma douradinha mais, que fica mais gostosinho. Então, eu vou colocar na xícara, vou usar uma xícara, porém, dessa uma xícara que eu separar, eu vou pegar 3 quartos, triturar, e 1 quarto eu vou deixar ele pra mais tarde, pra depois, tá bom? Então, meus amores, aqui o amendoim, 1 quarto, torradinho, ficou, a gente colocou aqui dentro do saquinho, e dei uma porradinha com isso aqui, pra dar uma leve quebrada, tá? Não quero muito quebradinho. Aqui eu tenho, a mesma quantidade de amendoim, eu tenho de açúcar. Nesse caso aqui, que eu não preciso não, pode ser um pouquinho mais de açúcar mesmo. Aqui eu tenho 1 quarto de açúcar, aqui eu tenho um pouquinho de manteiga. Vou derreter até caramelizar, já mostro pra vocês. Coloco o amendoim e finalizo. Então, meus amores, fui atender a minha vizinha aqui, e aí acabou que quase queimou. Então, deixa um pontinho mais claro, tá bom? Pra não ter o perigo de amargar. Aí eu coloco o amendoim, eita, tem que fazer com a mão de coelho, né? Coloquei o amendoim e um pedacinho de manteiga. Vou misturar, tá? E vou passar pra essa vasilha aqui, untada com manteiga. E espalho bem fininho, tá bom? Pra gente quebrar depois. Então, meus amores, aqui tá o nosso crocante. A gente pega um saco de congelar, tá vendo? Ó, dá. Opa. Aí está essa plaquinha, a gente quebra. Vou quebrar, bem quebradinho. Pra gente usar na decoração, tá bom? Aqui tá o nosso recheio, que eu vou botar no saco, com o bico perlé, ou com a manga de confeitar com um corte menor. Cortado, já até molhei um pouco, mas vou molhar de novo, só pra poder demonstrar a vocês, tá? Como eu já disse aqui, mas eu vou dizer sempre, porque sempre tem alguém novo chegando. Eu, quando eu é pra transportar, essa cinta que eu tô fazendo aqui agora, eu faço com o chantilly, tá? Mas não sendo pra transportar, eu não vou precisar colocar, ainda mais que eu vou cortar e vender a fatia. Pronto, galera. Feito isso, eu vou abrir com um pouquinho. Se você não quiser fazer essa parte aqui, não tem problema não, tá bom? Fique à vontade. Até porque isso aqui não era nem pra botar aqui, gente. Era pra outra situação. Mas eu resolvi colocar também pra trazer aí uma surpresa pro nosso cliente, que vai ficar apaixonado quando morder e ver que tem uma leve crocância aqui. Ah, gente, também fica muito bom colocar uma pitadinha de bicarbonato, que o crocante vai ficar bem mais suave, bem mais gostoso, bem mais interessante, tá? Então, feito isso, gente, eu vou colocar o nosso recheio, a nossa outra parte. Molhar e decorar normal, tá? Mas eu não vou ficar aqui fazendo isso. Eu quero fazer essas fatias tudo de cinco minutos, gente, tá? Quero fazer fatias de cinco minutos, sem muita enrolação, sem ficar mastigando o mingau. Então, eu gosto de fazer isso aqui, porque às vezes tem um lado e fica mais alto que o outro. Quando você faz isso aqui, ele acerta, e assim dá a impressão que tem uma fatia maior do que a outra. Agora eu tô com o chantilly batido aqui do lado, eu simplesmente vou espalhar uma camada bem fininha, tá? Então, meus amores, o que é fácil, primeiro eu marco, né, depois que eu corto. Eu não tenho, como é que eu falo, marcador de corte. E na hora de cortar, você enfia a faca, vai até embaixo e puxa pra trás, tá bom? E cada vez que você fizer isso, você vai limpando a faca. Cada fatia, você limpa a faca no paninho de prato úmido. Então, meus amores, fiquei sem pote, então fui obrigada a colocar nesses três potes. Mas é simplesmente pra falar pra vocês que esse pote aqui não é o ideal pra isso não, tá bom? Porque a tampinha dele não vai vedar. Mas, como provavelmente eu vou vender todos aqui no condomínio, então pra mim não tem problema nenhum. Os vídeos agora eu tô degustando. Mas de hoje eu não vou degustar nesse, porque eu já quemi quase amedonho em todo torrado, enquanto torrava e depois. Sem falar, gente, que eu fiz vídeo ontem, anteontem fiz o vídeo hoje. E se toda vez eu for degustar, aí complica um pouquinho, né? Que uma coisa é a pessoa vir aqui e comprar um dia ou outro uma fatia de torta. Uma coisa eu todo dia tô fazendo e comendo. Vou virar o quê? Uma bolinha. Apesar que eu tô doida pra experimentar, porque eu amo amendoim. Essas coisas que ninguém dá muito valor em doces, eu amo. Amendoim, banana, goiabada. Gente, eu não vou resistir, sério. Pronto, hashtag não posso suplementar todas as fatias. Mas vou experimentar, gente. Por quê? Hum... Hum... Olha o barulhinho. Eu vou chegar perto da câmera, tá? Hum... 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 Olha o crocante, quer ver? Crocante, ó. Hum... Hum... É um crocante macio. Suave. Hum... Hum... Mas, vamos lá. Hum... Porque ele ama amendoim. Hum... E aí? Merece o seu like? Se sim. Se vai te servir, se você vai vender, então deixa o seu like aí pra ajudar aqui no canal, tá bom? Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Eu tenho certeza que você gostou desse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, tá bom? E se você também não deixou, pode deixar o seu dislike também. Não tem problema, né? Nem Deus agradou todo mundo, não é verdade? Então, beijinho, beijinho. Tchau, tchau.